A viatura foi inteirinha restaurada. O carro doado pela Secretaria de Saúde para a Guarda Municipal começa a rodar a partir de segunda-feira com três homens, auxiliando nas rondas em unidades de saúde da capital. Essa parceria vem no sentido de colaborar com a Guarda Municipal, com essa viatura para dar mais segurança às unidades de saúde. De acordo com o capitão Guilherme, as negociações com a CESAL começaram no meio do ano passado. O carro deve atender primeiramente os pontos mais críticos da capital. Nós vamos criar uma equipe que vai trabalhar apenas na fiscalização dos postos de saúde, principalmente aqueles que funcionam 24 horas, que tem o maior índice de violência aqui na nossa cidade. Em Campo Grande são 92 unidades de saúde, sendo que a Guarda Municipal atende 80. O pedido da viatura ganhou força depois que dois casos de violência foram registrados em postos de Campo Grande. No começo da semana passada, um jovem de 20 anos de idade foi preso após ter chutado e quebrado uma porta de vidro no posto de saúde do bairro Tiradentes. Um pouco antes, no dia 4 de fevereiro, um caso mais grave. Vários jovens armados invadiram a unidade de saúde do bairro Universitário. De acordo com uma funcionária, houve confusão e até um disparo de arma de fogo. Após estes episódios, além da viatura, o efetivo nos postos de saúde também foi reforçado. Basicamente era um guarda por turno. Nós aumentamos para três e alguns para dois. Nos finais de semana ocorre muito problema com embriaguez, com acidente de moto, aí a pessoa chega lá, quer ser atendida na frente das outras. Isso aí gera um pouco de transtorno porque a pessoa está acidentada e ela quer passar na frente da outra. E o médico implantando isso, ele sabe o grau de quem ele deve atender primeiro. Então a pessoa não entende e aí gera o conflito.